Muito boa noite. Começo por agradecer a todas as pessoas que estiveram hoje nas mesas. O vosso trabalho foi essencial para este ato eleitoral e também a todos os cidadãos que foram exercer o seu direito e o seu dever democrático e que permitiram que a abstenção baixasse nestas eleições. Ainda é muito cedo para nos pronunciarmos sobre cenários nacionais e cenários de governabilidade, mas queríamos aqui deixar alguns pontos. Dos três objetivos a que o LIVRE se propôs nestas eleições, ou seja, crescer e eleger um grupo parlamentar, ajudar a esquerda a ser o maior campo político em Portugal, tanto em votos como em mandatos e afastar os extremistas do poder, devemos dizer que, segundo as projeções, o primeiro se parece confirmar e que os outros... e que os outros dois estão em aberto, principalmente se considerarmos que a esquerda está a par com a direita democrática, tanto em votos como em mandatos. Ainda é cedo e vamos aguardar. E todos sentimos que, quando o LIVRE foi criado, que havia a falta de uma esquerda verde europeia em Portugal. Temos trabalhado estes anos para conseguir criar este espaço e esta campanha e estas primeiras projeções mostram que, de facto, há um espaço para a esquerda verde europeia em Portugal e o LIVRE está cá para isso, principalmente nesta altura. Principalmente nesta altura em que é tão importante estarmos unidos e termos uma visão de futuro para combater extremistas. Ainda é cedo para sabermos o resultado final. Vamos aguardar serenamente e contamos com todos aqui durante esta noite. Muito obrigada. Obrigada.